Na aventura de hoje, a bruxinha Ravena vai acabar enfeitiçando o nosso amigo Sonic pra que a cada minuto que se passe, ele fique menor no mundo do GTA V. Tá curioso pra saber como que vai ser essa brincadeira? Assiste o vídeo até o final pra conferir, porque essa história tá muito legal. Bora lá! Uhul! Yeah, Sonic Nautas! Agora eu consigo correr muito rápido, porque eu sou um velocista ouriço. Hã? Que que é esse carro desgovernado? Oxi! Quem? Quem tá pilotando esse carro? Ei, pare já! Eu sou um super-herói! Ai, ai, ai! Ei, peraí! Parece a Amy Rose! Amy Rose! Saia já daí, Amy Rose! Você não pode fazer isso! Ai, Amy Rose! Ah, ai! Ih, ai, meu amor! Eu consegui esse mega carro todo calmado! Tá lindo pra caramba, meu amor! O que você acha da gente dar uma volta? Ai, você tá dirigindo tudo errado com as portas e o porta-malas aberto. Você sabe que isso é creme, Amy Rose! É crime! Ah, claro que não, amor! Aqui a gente é dona da cidade! Você é o super-herói mais bem pago! Mesmo assim, olha só! Você anda machucando o gordinho só pelo peso que eles têm! Deixa eu curá-lo aqui! Vai trabalhar politicamente correto! Deixa eu dar uma levantada nesse gordo! Pronto, senhor! Ih, ele correu até! Oxi! Vai ter um infarto! Tá, olha só, Amy Rose! Vamos fazer o seguinte! Ahn... Eu vou te levar pra praia! Sabe aí, meu amor! Você vai me levar pra praia mesmo, minha linda? Ai, Amy Rose! Será que ela não ouviu o que eu tinha dito? Ai, volta aqui, amor! Eu achei que era você, mas tá bom! O problema é eu! Eu tô terminando com você! O quê? É sério! O problema é só eu! Eu tento te agradar, mas eu acho que eu sou muito paranoica! E isso não dá certo! Você quer terminar comigo, Amy Rose? É isso mesmo que você ouviu! A minha vida é uma bosta! A única coisa que eu tinha era o meu relacionamento! Agora nem isso eu tenho! Eu queria voltar a ser criança, Porque essa vida de adulto é muito ruim! É, galera! Parece que o negócio não tá mole pra vida do Sonic, mas... É! Coitado! Ele tá muito chateado e tá tudo dando errado! A namorada dele acabou de terminar com ele! Ele tá super na bad! Deixe seu joinha aí nesse vídeo pro Sonic ficar mais feliz! E bora acompanhar essa história até o fim! Porque hoje ele vai virar criança! Ele vai ficar menor a cada minuto! Vocês adoraram! O primeiro vídeo que eu postei que foi o do Homem-Aranha! E agora eu resolvi trazer o do Sonic pra todo mundo assistir! Então agora, bora pro vídeo! Ai, ai, que triste... Vamos dançar! Porque dançar é bom! Eu vou te dar um pedaço de o meu bombom! Tô louvando a sua mãe! Eu não quero mais saber! O negócio é que eu vou te enfeitiçar! Como enfeitiço? Vou... Sonic! A Ravena do Jovem Titãs? Não! A Ravena do GTA! É claro que é do Jovem Titãs! Amor! Você tá muito bonito! Mas parece que você tá com uma cara de triste! Ai, é que eu acabei de... Minha namorada acabou de me dar um pé na bunda! Ai, meu Deus! Como isso é triste! Mas eu estou aqui! Podemos conversar! Ah, eu só queria voltar a ser criança! Porque quando eu era criança eu não tinha esse monte de problema! Ai, se você vira criança, você... Sei lá, me namoraria se eu fosse criancinha também! Eu nunca te namoraria, sua bruxa malvada! Ah, então vá pro inferno! Eu não gosto de gróticas! Ai, droga! Ah, vai pro inferno então! Oi, Tia May! Por acaso você vende pastel de frango? Ah! Que isso? Ah! Como ela é malvada e traiçoeira! Eu tô com raiva! Agora chegou a sua hora, sua hora! Que eu tô com raiva! Ninguém me dá moral! E agora você vai... Ai, shibala, shibala! Uou! Caramba! Ela sumiu e ela jogou uma maldição em mim! O que será que vai acontecer com... Peraí, o que é que tá rolando? Ai, caraca! Eu não acredito! Parece que tem alguma coisa de errado! Calma, eu vou pegar esse carro aqui e vou sair daí! Peraí, o que é que tá rolando? Pode me dar uma criança! Eu que sou a criança e não fico chorando desse jeito! Ah, filho! Calma aí! Eu vou ter que vazar daqui! Eu acho que eu tô com transtorno de bipolaridade! Ah! Como o Naga! Ah! 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 Eu virei um adolescente! Uma criança! Sei lá o que que eu sou! Eu devo ter uns 15 anos! Caramba! Que loucura! Eu estou menorzinho! Nossa! E aí, tia! Tudo bem? Ai, cala a boca, criança! Você não tem lugar de fala! Ah! O quê? Ah! Droga! Por isso que é ruim ser! Ah! Menor! As pessoas não me levam a sério agora! Ei! Eu sou o Sonic! Sai do carro, seu bandido! Ah! Olha que otário! Criança querendo pagar de herói! Toma aí! Criança! É o caramba, gordão! Yes! Peguei um carro, tá! Eu vou ter que ir em busca do pato, porque o pato, ele deve ter algum antídoto pra me curar de esse problema! Ui! Que coisa doce! Ai, droga! Parece que a cada minuto que se passa, eu fico menor! Ai, vai dar ruim! É, galera! Parece que o caldo tá engrossando pro nosso amigo Sonic! Cheguei aqui! Seu pato! Ah! Ah! Uuuu! Ai, meu Deus do céu! Você sabe que não pode entrar aqui na Hillmane, na Hillmane, no FBI com um carro, né? Ô, seu idiota! Quer saber? Vou ligar pra cá! Hã? Aqui, 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 blim, 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 blá, pronto! Que isso, seu pato? Tá, olha aqui! O que você tá fazendo? O que você... Você é uma criança de 15 anos! Você não tem direito de falar aqui, não! O que você tava fazendo com essa mulher aqui? Essa é a Sabrina! Você é muito criança pra ficar vendo Sabrina só de biquíni! Ah, tá bom, seu pato! Olha só, eu tenho que te pedir uma parada! Você tem que pedir o quê pra mim? Você tá chegando só, garoto! Cugú tá, cugú tá, cugú tá, cugú tá, cugú tá, cugú tá! Ih, lá! Olha lá, a Sabrina tá até dançando, porque eu acho que você tá com a maldição da criança ali! Ah, não! Ah, a cada minuto que se passa eu fico mais criança, seu pato! Tá virando um bebê cugú! Cugú tá, cugú tá, cugú! Ai, você acabou de pegar a maldição da bruxinha! Seu pato, por favor, me ajuda! Daqui a pouco eu vou virar um feto! Ah, o que você tá fazendo, seu pato? Ih, agora ele é uma criança! E ele vai começar... Ai, meu Deus, cadê minha mamãe? Ai, minha mamãe tá ali! Ai, minha mamãe tá aqui! Ah, você é demais, criança! Agora você vai com essa maldição! Vai ter que aturar essa maldição aí! Não, seu pato! Joga o gás lacrimogênio que volta tudo! Por favor, seu pato! Ai, meu Deus do céu! Você vai me deixar em paz com a Sabrina? Vou, vou deixar em paz, eu vou embora, só me cura! Vem aqui, vem pro canto! Vem pro canto, porque eu não quero que a Sabrina ouça isso! Tô aqui, seu pato! Quando você é fofinho, é mais fácil de conseguir garotas! Não conte pra ninguém, mas agora vai! Ah! Uou! Obrigado, seu pato, você conseguiu me salvar! Eu sou demais! Eu sou o cara que consegue tudo aqui! Yeah! A internet do pato caiu! Eu espero que vocês tenham curtido essa aventura! Se vocês curtiram, vai deixando seu joinha! Tamo junto e até a próxima! Tchau!